E vamos rezar nossa consagração ao príncipe da milícia celeste, a São Miguel Arcanjo, consagrando agora a sua vida, a sua família, os seus bens, seus parentes, seus filhos, seus amigos, tudo, tudo que nós temos e somos, nossa vocação, consagramos agora, sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Vamos rezar juntos. Consagrando o nosso pensar, que o inimigo não tem acesso, não tem acesso ao nosso coração, à nossa mente. Consagramos todo o nosso ser, todos os nossos planos, conhecidos só por Deus. Vamos rezar. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família, os meus bens, sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu o miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordei aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena, alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na luta final e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar nossa consagração ao Príncipe da Milícia Celeste, a São Miguel Arcanjo.